O Tribunal Superior Eleitoral informou nesta segunda-feira que a diplomação dos candidatos eleitos deve acontecer até o dia 19 de dezembro, conforme a legislação eleitoral. O TCS era responsável pela diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, eleitos no último domingo para os cargos de presidente da República e vice-presidente. A data da cerimônia de diplomação ainda não foi marcada. Os eleitos para os cargos de governador, senador, deputados federal, estadual e distrital serão diplomados pelos tribunais regionais eleitorais, sediados nos 26 estados e no Distrito Federal. A data limite também é 19 de dezembro. O diploma expedido pela Justiça Eleitoral é o documento oficial que atesta a vitória do candidato nas urnas e autoriza a posse. O presidente da República e os governadores tomarão posse em 1º de janeiro de 2023. Já a posse dos parlamentares eleitos acontece em 1º de fevereiro. Anete Carvalho para a sua TVE. Apoio para a sua TVE.